Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar uma variação da raspazinha de tesoura Bascazinha, toda iniciativa tá prende, que é essa aqui, ó Primeiro eu vou mostrar a tesoura normal, ela tá aqui, mão fechada Ó, mão na manga, vem aqui na gola, abre a guarda, suja o quadril Entra o joelho, bater aqui, dois mais quatro, certo? Essa aqui é a tesourinha basca, certo? Ó, essa variação, você mantém as duas pegadas aqui, ó, certo? Aí vai abrir a guarda, foge o quadril, aí entra aqui Lembrando, essa tesourinha você pode fazer tanto com a tua mão na manga como a mão na gola Certo? Mas sem ter que dominar o lado, você vai raspar Esse aviso aqui que eu bater, bota a mão lá, ó Não deixa eu fazer a raspagem Então eu tenho que travar aqui, ó Então, nessa situação, ó, tentei aqui com as duas Vou ter a base, vou ter a base Ó, vou ter a base aqui, ele não Não aceitou a queda, ó, a raspagem Eu vou fazer o que, ó Eu vou inverter Apaguei o tamanho da manga, ó Pra queitar as costas dele, ó Aí daqui ele vai estar lutando, jogando o peso em cima Se eu jogar o peso em cima, me ajuda, porque, ó Eu vou puxar ela aqui em cima, ó E jogo pra lá, ó Já Estava espagando isso Então, esse é que vocês veem melhor Vou ter a mão na manga O meu quadril, ó Entra aqui Divertido, ó Vou lá nas costas Fica pra cima de mim, ó Abri Não só pra pegar tá nas costas Já estabiliza pra ganhar dois Beleza? Então É uma variaçãozinha Quando mais você chamar o cara pra cima de você Pra você chamar e jogar a perna pra lá fora Tá certo, beleza? Valeu É uma variaçãozinha 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 É uma variaçãozinha